Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão, se você gosta de notícias sempre atualizadas, Neymar responde provocação sobre imposto de renda após derrota de Bolsonaro. Tem gente que gosta de aparecer, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. Jogador do PSG foi alvo de brincadeiras depois de declarar apoio ao atual presidente, derrotado por Lula nas urnas, jogador pede anulação de multa de 8 milhões de reais com a receita, Neymar parece não ter gostado das provocações e brincadeiras das quais foi alvo após a derrota de Jair Bolsonaro, PL, no Twitter, uma postagem da influenciadora Nath Finanças. Gente, Neymar na minha DM, mensagem direta, hoje implorando para ajudar a declarar o imposto de renda, escreveu a influencer de finanças pessoais em tom de ironia. Como tem gente que gosta de aparecer, né, respondeu Neymar, seguido de um palavrão. O tom de Neymar chamou a atenção de alguns usuários da plataforma, que apontaram, falta de emocional, do jogador em lidar com a provocação. Horas depois, o craque voltou a twittar para comentar sobre o assunto. Dessa vez em tom mais ríspido. E a galera falando que não tenho emocional só porque eu respondi uma qualquer. Cada uma, viu, escreveu Neymar. Mas acho que vocês têm razão. Meu emocional é fraco e sou pipoqueiro, ironizou. A derrota de Bolsonaro nas urnas no domingo fez Neymar ganhar destaque na imprensa internacional. Jornais da França e da Espanha repercutiram a provocação ao jogador na comemoração na Avenida Paulista. O francês esporte.fr classificou a vitória de Lula como terrível derrota para o jogador do PSG. Então não esqueça, já deixe sua opinião sobre uma possível saída de Messi do PSG. Sua opinião é muito importante para saber se vocês estão gostando das notícias. Não perca as próximas divulgações do canal. Já deixe seu like e compartilha o vídeo. Créditos da Reportagem para o site Estadão.